O meu coração, sem direção, voando só por voar Sem saber onde chegar, sonhando em te encontrar E as estrelas que hoje eu descobri no seu olhar As estrelas vão me guiar Se eu não te amasse e cantasse, talvez perdesse os sonhos dentro de mim E vive-se na descrição, querida, se eu não te amasse e cantasse Talvez não visse flores por onde eu vim Dentro do meu coração Fui mais, nem muito além do tempo de um vento a vão Dos desejos, dos beijos que eu jamais provei igual E as estrelas dão sinal Se eu não te amasse e cantasse, talvez perdesse os sonhos dentro de mim E vive-se na escuridão Se eu não te amasse e cantasse, talvez não visse flores por onde eu vim Dentro do meu coração Hoje eu sei, eu te amei No tempo de um temporal Obrigada Respeito, moço! Pedro Lima, do The Voice Brasil